Minha diretoria, o escândalo de corrupção no futebol, a chapa já esquentou, tá quente e vai piorar. A informação que eu tenho pra dar é bem ruim, quando a gente pensa que chegou ali onde tinha que chegar, a gente não chegou, a história começa através de um esquema de corrupção que dá errado, através de um jogador que se sente ameaçado e pra resumir, alguém fez um combinado de três pênaltis na série B, em três jogos da série B, três pênaltis no primeiro tempo e três jogos diferentes. E uma odd muito boa, evidentemente. E aí combinou com esses jogadores, um deles não foi escalado. Quando ele não foi escalado, ele convenceu um colega dele a fazer, falou, cara, pelo amor de Deus, se você não fizer, eu tô fodido. Por quê? Porque esses caras que estão contratando são caras, isso é máfia, isso é gente perigosa, não é gente que você pode manter relacionamento. Não dá. Então vocês já estão errados em manter o relacionamento com essas pessoas a partir do momento que vocês sabem quem elas são. Quando você não sabe, você pode ser vítima. Quando você sabe, porra, irmão, você não é pra ter esse cara perto de você. Então os jogadores já deram uma de manja balão aí. Vem aí a fase 3 da operação, a fase 3 vem novos jogadores, novos nomes e nomes maiores que estão envolvidos em clube grande. Mas pra terminar a história de como é que surgiu, esse jogador que não fez e se sentiu ameaçado pelos caras, porque ele não jogou, ele foi ameaçado, evidentemente, pelos bandidos. E aí ele foi num dirigente que é ligado à polícia e falou pro cara, ó, eu sei que o senhor é honesto, eu tô te contando que tá acontecendo isso, isso, isso. E aí esse cara foi lá, pegou alguns desses caras, juntou, começou a juntar a prova e o caralho, começa a fazer a operação, descobre, chega no, em um dos apostadores, e aí rola uma delação premiada. E dali pra frente, começa a se entregar todo mundo pra que a primeira pessoa, e dali pra frente vai acontecer igual a Lava Jato. Todo mundo pra salvar o seu, quando o cara chegar e falar, ó, eu tenho todos os prints aqui mesmo, tu vai preso. Ou você fala, ou é 10 anos, 20 anos de cadeia. Se eu falar, se eu falar, são quatro. Então, e aí começam as delações e uma atrás da outra e começa a rolar, isso já tá rolando, tá? E na medida que vão falando, vão aparecendo prints de outros celulares, vão aparecendo N outras situações e outros clubes e jogadores envolvidos. Até o momento, não tenho informação de nenhum dirigente ou árbitro envolvido ainda, tá? São só jogadores que estão na operação por enquanto, mas é bem maior do que a gente imagina. Tem muita gente envolvida e estamos chegando no dia de conhecer jogadores da Série A relevantes participando disso, tá? A fase 3 já deve vir com alguns nomes relevantes de time grande e depois, irmão, dali pra frente, só o que as delações vão gerar que a gente sabe. Mas, basicamente, a história começa com esse lance dos pênaltis, né? Com o lance de um jogador não ter sido escalado, o companheiro não fez, combinou com o Faria e não fez e dali pra frente começam ameaças. O que os jogadores têm a seu favor, se é que é possível dizer que eles têm alguma coisa a seu favor? No discurso da maior parte dos jogadores em off, a resposta é, peraí, cara, eu não tive como não fazer, eu tava sendo ameaçado, o cara ameaçou minha família, os caras são bandidos, dizendo que isso tá ligado a uma máfia maior e que isso gera pra eles uma certa uma certa preocupação com a família, porque esses caras estariam ameaçando, falando, se você não fizer, eu vou pegar a tua família. E aí o jogador fica numa situação refém. Claro que nós não vamos acreditar disso diante de PIX, né? Porque tem os PIX e tem jogador inacreditavelmente, que no processo eu tive acesso a alguns dos prints, tem jogador que é tão burro, mas é tão burro que ele manda fazer o PIX na conta dele. Aí, irmão, você tem que tomar duas punições, uma por ser corrupto, a outra você tem que tomar uns tapas na cara pra ligar a mão de ser idiota, porque pelo amor de Deus, aí você tá tirando o salto. Não é uma questão só de você tá sendo corrupto, você tá debochando da cara dos outros, tipo assim, todo mundo é otário e eu sou malandro, porque vai ser burro na cara de um caralho, né, irmão? Pelo menos quando você ouve falar do negócio desse, tu vê uma empresa de fachada, um cara, não, foda-se, pega meu PIX aí e transfere. Meu irmão, o que você tem na cabeça? E tem vários casos, tá? Com PIX do cara mesmo, às vezes da mulher, mas normalmente o cara mesmo dá o PIX dele, é inacreditável. Jogadores que ganham 200, 300 mil reais por mês, se vendendo por causa de 20, 30 mil reais, às vezes 50, enfim, pra fazer um lance. A discussão deve ir pra esse caminho, tá? Então eu já tô adiantando a vocês. E a discussão deve ir pro caminho de jogadores dizendo que estavam sendo ameaçados por bandidos e esses caras envolvidos na casa de aposta, intermediários ou pessoas que faziam a ligação com os jogadores, que não necessariamente são os chefões das apostas, evidentemente, né, porque o cara não vai se expor, tem um laranja pra isso. Esses caras fazendo delação premiado pra não se fuder. Então, vai nessa direção, começa desses pênaltis na Série B, chega-se em vários jogadores da Série B, chegam em alguns jogadores da Série C, que também se for numa investigação vai pegar pior ainda. Não se chega ainda em estaduais e etc, mas as fases seguintes vão chegar. E agora, na fase 3, vão chegar em jogadores da Série A de time grande, tá? Eu sei já o nome de alguns, não vou expor porque isso não foi colocado pela polícia, eu não tô aqui pra alertar bandido nenhum pra correr, né? Eu não gosto quando a imprensa antecipa algo que está em investigação, é que nem a operação policial na televisão, tá filmando a viva, a polícia tá entrando na favela e a imprensa vai lá e fala, olha, eles vão invadir pela direita. Pô, meu irmão, você tá avisando bandido, caralho, não é pra fuder a polícia, é pra ajudar a polícia, pô. Então, né, não vou ficar dizendo quais são os nomes, quais são as direções, mas a fase 3 vai chocar. Ah, Rica, tem risco de paralisação no Brasileirão? Tem. Vou dizer a vocês que tem. Pela magnitude de alguns clubes, nomes, enfim, tem, tá? Vai ter clube que vai conseguir encobrir antes? Vai, porque essa informação que chegou pra mim, obviamente, também já chegou pra alguns dirigentes grandes. Óbvio, não sou um privilegiado, né? Eu não sou tão influente assim pra saber mais do que dirigente grandão de time grandão com dinheiro e o caralho. Esses caras, alguns deles já estão sendo avisados. A maior parte dos clubes com jogadores envolvidos já receberam o telefonema e já falaram, olha, tem uma investigação em cima do jogador tal. Se você quiser afastá-lo, você vai acabar entregando, você vai acabar dizendo publicamente que ele tá na investigação. É um direito seu, mas eu tô te avisando que ele está em investigação. Então, alguns jogadores jogadores já sabem, alguns dirigentes já sabem, alguns dirigentes não tomaram a medida contra esses jogadores e jogaram na rodada anterior, inclusive, porque não podem falar pro jogador ou não querem expor que eles sabem, mas já tem alguns jogadores que estão às vezes se afastados dos seus clubes porque estão na investigação da fase 3 dessa operação. Eu lamento muito, eu vou dizer pra vocês que não acho inviável que alguns jogadores realmente tenham sido ameaçados. A gente sabe que isso existe há muitos e muitos anos no Brasil, isso não é uma novidade com a casa de aposta. Repito, a casa de aposta é quem chegou pra poder dizer pros caras da justiça, ó, tem um negócio errado aqui. A casa de aposta é quem vai lá e consegue falar, realmente, tem uma aposta em comum aqui. Antes não tinha, antes era na cadernetinha, no papelzinho, na banquinha ali na esquina, seja através de um bicheiro, seja através de um esquema de apostas via WhatsApp, via telefone, existe há muito tempo, não é de hoje, tá gente? Isso é coisa da década de 80, 90. Claro que agora virou uma coisa muito comum, por quê? Porque todo mundo entendeu como é que funciona a aposta, então mais pessoas estão apostando. E na medida que mais pessoas apostam, existem as bancas querendo tirar vantagem, existem as casas tentando fazer um negócio regulamentado e existem as pessoas que estão tentando fazer um esquema, evidentemente, pra ganhar dinheiro fácil. Então, existe bandido pressionando o jogador? Existe. Pergunta é, por que você tá perto de um bandido ao ponto dele te pressionar? O que que você deve pra esse bandido pra ele te pressionar? Esse é o 0-1. O bandido pode até tá te pressionando, mas como é que você chegou ao ponto desse cara te ameaçar? Entendeu? Então, aí fica difícil pro jogador, mas a maior parte dos jogadores, por incrível que pareça, com todos os batons na cueca que tem, os prints são muito claros. Negam, negam, negam. E os que não negam, falam da ameaça e etc. Vamos ver quem vai ser o primeiro jogador a ter culhão de aparecer e falar, ó, fiz. Tô errado, errado, pode me punir, me banir. Tô errado, fiz e é isso. Mas vai ter gente que vai ter que fazer, tá? Porque não tem como.